De Arabi, oh meu amor, de Arabi, de Arabi Olá, bem-vindos ao Backstage. No programa de hoje vamos conhecer um novo projeto. Marcas de Angola, aqui a música mais antiga da nossa terra aparece com uma nova roupagem. Novas vozes, nas letras conhecidas por todos. A ideia vem do congresso de marcas organizado em Luanda. Ali decidiu-se pegar numa das marcas mais importantes de Angola. E qual é? A música, claro está. E como Angola é um país muito ligado à música, especialmente, então no segundo Marcas de Angola, no segundo congresso, fizemos uma coisa que chamamos a experiência, a experiência Semba, que era trazer marcas de Angola culturais, comida e música, num espaço que foi o Jandar de Encerramento, onde houve versões alternativas, digamos, de clássicos angolanos, apresentados ao vivo. O Jandar de Encerramento é um projeto diferente, é um projeto no qual a ideia é fazer músicas já existentes, nós damos um pouco daquilo que é a nossa maneira de harmonizar, nossa maneira de cantar. Estilizar a nossa música para que ela ganhe outras proporções e nós podermos apresentá-la de forma popular a nível do mundo. Música 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 Fazer com que o património musical, portanto, o nosso espólio musical, não esteja na prateleira engavetado e empoeirado, não é? A reeleitura, a atualização de temas, acaba por dar um dinamismo à arte, não é? Vou interpretar Manazinha e Manafatita, Manafatita no estilo voz-violão, e Manazinha, Sucu Sindombolo, Semba, fazer uma fusão. Música E como é que terá sido para estes músicos chegar à intensidade poética dos grandes voltos do passado? Será que foi difícil? Não encontrei assim grandes dificuldades, primeiro porque é uma coisa que eu gosto. Música Eu não pensei muito, muito nas dificuldades, porque o que produz a mente, o universo concretiza. Então, acho que pensar nas minhas dificuldades não foi muito, não foi uma questão, não fez parte do momento. Masabe, masabe? Do Masabe, vamos já. Do Masabe do Miami com o Marfim, não é? Mayombe? Do Mayombe? Sim. Sim, com o Marfim. Sim, também não existe. Mayombe é uma floresta. E fizemos uma cena nice. Não foi difícil, de maneira alguma. Música As novas músicas agradaram os mais velhos. Com uma juventude fervorosa, à procura de uma identidade, o projeto das marcas vai buscar memórias e algumas recordações. Mas afinal, quem é que não as tem? Creio em ti, de norte a sul, creio na gente, de mãos, padrão. Creio em vós, todos os filhos da terra. Creio que... Tem que ser já desta vez, desta vez. Sabe, 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 sabe... Foi um processo difícil, porque de facto temos muita música, muito importante. Então, acabou por ser, digamos, de cada época foi-se escolhendo algumas músicas. E ficou-se muito, se calhar, alguns dos clássicos mais conhecidos e outros que talvez marcaram certas épocas. Ou pelo conteúdo histórico, ou por de facto terem tocado muito. A obra de um autor, o conjunto de livros, há críticos que se consideram uma obra. Aquilo é uma obra. É a vivência do artista. Isto para explicar o que é. Para explicar que uma obra não acaba onde ela acaba, fisicamente. Eu posso continuar. Então, ela pode continuar por mim, enquanto autor, e pode continuar com outro autor. O tempo passou, e a velha Chica, sou mais velha, ficou. Vou cantar com Kizua e o Totó, grandes amigos meus. A gente tem uma relação muito boa. E é um prazer estar a trabalhar mais uma vez com esses grandes músicos. na casa dela não tem marido. Calma só, para só, para só. Bruno! Mocinha, dá para pegar aquilo de uma ré, não é? Que normalmente só se ouve ou em discotecas, ou os músicos quando estão em palco retratam um bocadito, mas naquela forma mais fiel. E da forma da roupagem que eu lhe dei, dá para até passar por discotecas, etc. Então fica uma coisa um bocado mais, como é que eu posso dizer, flexível, não é? Que é a Lulu? A perla está estragando o trabalho, perla! O que é isso? If I say love me, please do it every day The reason is that I'm trying to tell you how I feel inside If I say love me, love me, love me, love me, love me, love me every day Eu acho que é uma re-leitura interessante Porque dá para perceber para onde é que vão os talentos da juventude Pois é, as coisas boas também se acabam Este Backstage Marcas de Angola fica por aqui Foi bom estar convosco e descobrir este projeto Até ao próximo Backstage